Olá, tudo joia? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo que vamos ter hoje. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre admin LTE, nosso template gratuito para utilizar nossas aplicações e larvia. Hoje nós vamos falar sobre menus dinâmicos, que são aqueles menus que a gente consegue criar automaticamente através de registros que nós temos na nossa base de dados, sem a necessidade de a gente colocar diretamente no arquivo de configuração do admin LTE. Então a gente consegue fazer isso aqui nessa seção do menu Configuration, vou deixar o link na descrição aí, para você dar uma olhada, vou te mostrar de uma forma bem prática como você pode fazer isso aqui funcionar buscando de um modelo da sua base de dados. Eu deixei aqui já o projeto aberto, também está disponível no GitHub, vou deixar o link na descrição do vídeo, logo aqui na branch dynamic menu. Então lá você pode pegar o código desse vídeo, ok? E todos os ícones que nós estamos utilizando, é padrão do próprio admin LTE, que é o da fonte Awesome, que é a versão 5. Estamos usando a versão 5, que é grátis, né? E a gente vai usar todos esses lá quando a gente for gerar os menus, então são esses ícones aqui. Então eu vou mostrar aqui um pouco do projeto. Vou abrir aqui o nosso terminal, lembrando que eu rodei alguns comandos. A gente vai ver esses comandos depois, vou abrir aqui o nosso Tinker, e vou pegar um usuário aqui, que a gente já tinha criado. Lembrando que essa série de admin LTE, ela está seguindo os padrões de vídeo, então eu vou deixar também um card aqui em cima, do último vídeo que a gente está falando sobre a série, sobre permissões, bem bacana, onde a gente implementa esse factor de usuários. Então vamos pegar aqui o usuário, vou pegar esse aqui, Cecília, lembrando que o e-mail e a senha são os meus. Então vem aqui no login, vou colocar aqui. Beleza, já logou. Lembrando que esses dois menus aqui nós já fizemos no último vídeo. E aqui está o nosso menu dinâmico, ó. Então, aqui dentro desse submenu, ele aparece todos os registros que eu tenho na minha base de dados. Então clientes, financeiro, comercial, direção. Então, cada um deles é um menu, né, que está cadastrado. Você vê que eu tenho um ID3, esse aqui é o ID5, tá vendo? Esse aqui é o ID2, esse aqui é o 1. Se você percebeu, mas a gente pulou 1. Então daqui do 3, ele vai direto para o 5. Então se eu colocar 4, por exemplo, eu fiz de propósito, ele fala que não foi contrato, porque eu deixei ele como... Eu coloquei um atributo para ser ativo ou não, né. Eu coloquei um booleano, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco no código. Justamente se a gente quiser desativar o menu ou não, né, em determinado momento. Mas isso aqui funcionaria de várias formas. Você poderia ter, sei lá, imagina uma listagem de contas. E nessas listagens de contas seria, sei lá, vamos colocar aí um exemplo, é conta corrente, conta carteira, poupança, sei lá, o que for melhor, né. E aí você listaria todas essas contas aqui, sabe? Você não precisaria criar um menu para cada um deles. Então fica legal, ele acompanha dinamicamente a sua estrutura de dados aí. Então vamos aqui abrir o nosso projeto. Então aqui nós temos a primeira migration, tá? Lembrando que eu criei essa migration dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar um history aqui. Então esse aqui foram os meus últimos comandos que eu criei, que eu rodei, tá vendo? Então, nessa linha aqui, ó, eu rodei o php artisan make model. Então eu criei um novo modelo chamado menu. E aqui, esse menos m, eu crio uma nova migration. E depois eu crio um novo seeder, tá? Então em vez de eu criar manualmente a migration seeder, eu posso fazer isso aqui já na criação do modelo. Tá vendo? É bem prático também. Então eu já criei aqui pra gente, ó. Então essa aqui é a nossa migration, tá? É, tá aqui, ó. Eu tirei o, 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 realmente ele coloca um s final, eu tirei, né? Enchei só menu. Então o id é automático, primary key. Aqui uma descrição. O ícone que nós vamos armazenar, o ícone, a chavinha, né? Do fonte alça. E aqui se ele é ativo ou não. Beleza? E o down ele exclui a nossa tabela de menu. Beleza. Aí agora temos o seeder. O seeder são cinco linhas, tá? Desses menus. Então é cliente, financeiro, comercial, suporte, direção. Aqui tá os, as, 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 as chavinhas, né? Dos nossos ícones lá no fonte alça. Então é assim que a gente usa dentro do admin.te, né? Dentro do, é, o nosso arquivo de configuração, que é o config.admin.te.php. E aqui se ele tá ativado ou não, tá vendo? Ative true. Só esse aqui que é falso, que é o número quatro. Beleza? Então isso aqui você poderia colocar no crude, né? Criar um crude pra ele, pra você criar pela aplicação os seus menus, né? Eu coloquei dessa forma aqui pra ficar mais prático, pra gente poder focar aqui na, na nossa integração aqui dos menus dinâmicos. Então beleza, aí depois que eu criei isso daqui tudo, eu vim também na, quem aqui dentro dos nossos módulos, já criou aqui o menu, tá vendo? Como a tabela não era menus, eu tive que forçar aqui, colocar esse public table, pra dizer que a tabela, o nome dela é menu e não menus, tá? O padrão é sempre plural, né? Então tá, criamos aqui, e depois que fizemos isso tudo, nós rodamos um comando, que é o back.php.artisan.db.cit.class.menu.cd. Tá, se você tiver, é, rodando o projeto pela primeira vez, tem aqui uma colinha do próprio GitHub, que eu sempre deixo, que é aqui você vai rodar um comando simples, é, nesse caso aqui é só o migrate, né? Mas você faria assim, ó, migrate, ó, que ele já publicaria tudo pra você, migrate-seat, beleza? Que ele publicaria todos os seeders que estão lá na pastinha, na verdade ele vai rodar esse cara aqui, ó, vai rodar o nosso factory, vai criar os nossos usuários, depois vai criar, vai rodar o seeder de menu, beleza? Então vou fechar esses dois aqui, e aqui dentro da configuração da admin.lt, dentro de config.admin.lt, lá embaixo, chegamos em menus aqui, ó, menu. Lembrando que agora, todos os nossos menus anteriores, se você já tiver algum, o ideal é que você coloque sempre uma chave, tá vendo? Aqui, ó, então esse aqui, o home, vai ser uma chave, o dashboard vai ser, vai ter uma chave, tá vendo? Por quê? Quando nós formos rodar o serviço de menu, que é o build menu do admin.te, ele vai entender por esses caras, tá vendo? Aqui, tá vendo? Então eu criei um aqui chamado dynamic menu, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai criar um menu como submenu dentro desse cara, que vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Beleza? Vai ficar assim, ó. Esse aqui é o menu e o submenu dele. Então vai ficar dessa forma. E aí vamos ir aqui no... Aqui a gente trabalha com tradução, né, então lá dentro de menu, vamos lá em... Aqui é o resource, pt-vendor, né, lang, vendor, admin.te, pt-br-menu. Eu coloquei aqui o dynamic menus, menus dinâmicos. Então ele traduz aqui essa chave. Beleza? Dynamic menus. Mesma coisa aqui, ó. Aí ele vai imprimindo na nossa tela, se for português, isso aqui, né? Beleza. E aqui em app service provider é onde faz a mágica toda acontecer. Então, na documentação, a gente tem que colocar esses dois caras novos aqui, ó. Que é o dispatcher, que é um gerenciador de eventos do Laravel, e o build menu, que é o camarada responsável por criar o menu pra gente, né? Então, aqui, o que a gente faz aqui embaixo, ó? Na função boot, né, nós passamos o dispatcher como argumento aqui na função, né? E nós vamos ouvir os eventos desse dispatcher. Então, quando nós temos um evento de build menu aqui, ó, estamos ouvindo o build menu, tá? Ele vai fazer uma função anônima, né? Que vai rodar isso aqui pra gente, ó. Então, aqui dentro, nós temos os itens, né? Esses itens aqui, pode ser, sei lá, aqui pode ter 10 itens, né? Porque dentro desse cara aqui, nós retornamos uma função map. Então, o que ele faz aqui? Nós vamos lá na nossa classe de menu, procuramos todos que são ativos, tá vendo? São ativos. Então, é uma coleção de menus que são ativos. E ele transforma isso aqui no map, uma lista pra gente. E ele retorna cada item. Então, se tiver 10, 20, 30, ele vai retornar, vai armazenando aqui na variável itens, beleza? E aí, o que nós fazemos? Nós já montamos, tá vendo? Lá pro... Do padrão do admin.tea. Então, a chave que ele vai ser, ó. Então, é menu... Esse d aqui, eu coloquei pra ser um... Um menu único, né? Então, vai ser menu traço 1, 2, 3, né? Dtb, dependendo do padrão de id que você colocou lá. Lembrando que aqui é um array, né? Que a gente tá trazendo um map. Então, ele vai trazer um array. Você tem que trazer um array. Então, não vai ser dessa forma como objeto. Vai ser um array com colchetes. O texto vai ser o que vai ser escrito, né? Então, é a descrição do nosso menu. A rota pra onde ele vai apontar. E muito importante você criar a rota também. Já vamos lá na rota, vou te mostrar. Aqui, o active. Não tem necessidade, mas você pode passar também pra forçar, né? Quando ficar marcado direitinho qual que é a rota, assim, ó. Chegou aqui, menu, barra 5. Aí, ele vai entender que é esse cara aqui, tá vendo? Então, ele fica marcado. E aqui, a sacada. O ícone. Então, é o ícone que nós estamos armazenando lá. Então, é... Nós temos... Tô aqui com o meu arquivete aberto. Então, nós temos aqui, tá vendo? O FAS, users. Então, ele vai trazer essa opção aqui e vai jogar dentro lá do... Da marcação I, né? Class. Com essa informação. Então, fica assim, entendeu? E depois chega aqui embaixo, ele adiciona todas as coleções, né? Como é um array, então ele faz aqui um map. Depois, ele joga cada item aqui com o spread operator. Então, ele monta já o menu pra gente. E ele monta onde? Esse addin aqui que é interessante, ó. Então, se a gente dá uma olhada aqui na função, ele busca uma chave. Item key, né? Foi o que eu falei pra você aqui, voltando aqui no admin. Então, ele busca uma chave, tá vendo? Tá aí, mano? Que menu. Você também poderia colocar depois de... É... É... Dashboard. Então, aqui, nesse caso, eu tô criando submenus, né? Que é addin. Existem outras formas de você fazer... Deixa eu voltar aqui. Tem outras formas de você fazer, que é aqui, ó. Adicionar after. Então, você vai adicionar antes, né? De alguma coisa. Esse addin pra você adicionar dentro, que seria o submenus. E addin before. Addin before, ele colocaria depois, né? Desse submenu. Então, se a gente colocar aqui addin before, por exemplo, de dashboard, ele colocaria vários menus depois de dashboard. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Então, depois de dashboard... Ó, na verdade, ele colocou antes, né? Aqui, ó, é before, ok. Tem que ser depois, né? Add after. Então, é aquele... After, depois, claro. Então, tá aí, ó. Ele coloca depois. Se não é depois de dashboard, você cria vários menus. Naquele caso, eu criei... É... Com addin, né? Tá aí, ó. Addin. Então, ele volta de novo pra dentro aqui do submenu, né? Bem legal. Então, tem como você fazer várias formas. Tem como criar vários submenus aqui. Você pode criar também um novo provider só pra menu, né? Pra você não poluir muito aqui o seu... O seu service provider. Mas é uma questão de organização mesmo do seu projeto. E aí, enxerga nas rotas, né? Vamos vir aqui no nosso arquivo de rotas. Criei aqui uma nova rota chamada menu, que ela espera o ID do nosso menu. Beleza? Ele vai lá pro nosso home controller na ação menu. E esse menu aqui, ele tá... Essa... Aqui tem que estar escrito em menu justamente pra ele encontrar aqui, ó. Tá vendo? Tá o route menu. Então, eu procuro uma rota chamada menu. Então, aqui tem que ser exatamente o que tá aqui no seu arquivo web. Beleza? Você pode trabalhar com URL também, né? Seria o mesmo padrão que você criasse um novo menu lá na documentação. Tá? Mas eu gosto de trabalhar com rota que fica mais prático também. E aí, beleza. Aí chega lá na nossa ação home controller. Tá aqui o menu que espera o ID. E aí, o que eu faço? Eu procuro o nosso menu, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Verifico se ele existe. Se ele não existir, ele dá um erro 404, né? Que é não encontrar. Se ele existir, ele retorna na nossa rota menu com os dados do nosso menu. Que seria a descrição, o ID, o ícone, né? Que é exatamente essa view aqui, ó. Então, ele vem pra cá, tá vendo? Ele coloca o izinho lá, ó. Que é o menu, beleza? E a descrição. E aqui embaixo ele coloca a descrição também. Bem prático, bem simples. Só pra exemplificar, tá vendo? Então, ele fica com o ícone aqui. A descrição dele. E aqui, de novo, a descrição. Bem legal, né? Então, é isso que eu queria te mostrar. É uma função bem interessante que você pode usar em seu projeto. Eu já usei em alguns projetos meus. E fica à vontade pra pegar no GitHub o código, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, pode deixar um joinha. Gostou do conteúdo do canal, pode compartilhar com as pessoas. Pode sempre deixar sugestões de conteúdo. Se você também tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Fica à vontade pra me adicionar lá no LinkedIn também. Fico feliz em ajudar nos seus projetos e também nos seus desafios aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.